Música Boa noite Petrópolis, boa noite você que está em casa nos assistindo pela TVC Canal 16 E também você que está pelo nosso portal na internet tvc16.com O programa No Close hoje traz duas atrações, olha, muito legais Um é empresário, o cara manda super bem nas festas aqui em Petrópolis Vou conversar com ele daqui a pouquinho E você, já pensou em dar uma pitadinha no seu sexo? Eu penso todos os dias, gente, estou pensando direto Fica aí que eu já volto, tá? O No Close hoje está babado, fica aí De quarta a domingo você tem diversão garantida em Madureira É a Boate Papagê, com o show de Suzy Brasil, Samara Rios, Karina Carão, Desirê e Lorde Talent Na música ao vivo, Aline Ramos, Biano Rafa, várias atrações Não percam, Boate Papagê Realize suas fantasias no Verbena Sexy Shop Você irá encontrar tudo o que precisa para apimentar o seu relacionamento Com total de inscrição e segurança Acesse o site www.verbenasexyshop.com.br Bom, estamos de volta com o programa No Close Agora aqui também pela TVC, né? Estamos direto dos estudos da TVC Semana passada eu conversei com o Bete de Oliveira A gente foi um babado a entrevista Olha, eu quero você de volta, hein, Bete? Amei, amei Mas hoje vamos falar de eventos, vamos falar de festas Petrópolis tem há muitos anos que acontece uma festa aqui Que eu já vim algumas vezes e eu amo E estou aqui com o Gustavinho Eu adoro o Gustavo Boa noite, Gustavo, tudo bem? Boa noite, Samara Muito feliz de estar aqui Antes de mais nada, parabéns para a sua nova casa Estúdio da TVC Obrigada A linha do cenário Agora a gente realmente Estamos aqui, subimos a serra Se sente em casa assistindo no Clube E olha, antes de a gente conversar Qual o nome da sua mãe? Luísa, mãe, Luísa Boeck Luísa Boeck Um beijo Já sei que você assiste o programa no Clube Chama o Gustavinho para poder ver o programa Porque quem assiste a você Um beijo no coração Volte e quando você quiser Vem para cá Vem me conhecer Agora eu estou aqui Vou falar para o Gustavo Quando estiver gravando Ele vai saber que eu estou aqui Você vem me ver Eu quero te dar um beijo, tá bom? Gustavo, diga para mim Há quantos anos existe a festa single? Olha, felizmente São seis anos de festas 78 edições Vários nomes passaram por aqui Inclusive Samara Riz Várias vezes É verdade, amei É muito bom Para quem não conhece Samara é uma estrela No cenário carioca Das festas alternativas Que é o tipo de festa Que eu produzo E muito feliz Sempre muito sucesso Hoje a gente está No maior clube da cidade Que é o Petropolitano Depois de muita luta Porque você sabe Que o preconceito Existe Infelizmente É, tem uma barreira muito grande Até que as pessoas Consigam enxergar De uma outra maneira Vendo que é uma festa legal Atrativa Sempre com uma decoração Em temas legais E a gente vai vencendo As barreiras E crescendo aos poucos Graças a Deus E hoje em dia As festas Que se rotulam GLS Eu acho que hoje em dia Não existe mais uma festa GLS Existe? É verdade Eu não gosto de nada Que segrega Tudo que você faz Uma segregação Eu não acho bacana Eu não acho que esse termo GLS GLBT GLBTT Já está um pouco demodê Funciona muito para as ONGs As entidades que fazem Um trabalho filantrópico Que cuidam de De determinados pontos E segmentos no mundo GLS GLBT O GLBT Tanto faz Mas para festas Não é legal Acho que você afasta Um pouco o público Hoje felizmente A gente tem uma média De 25% A 30% De pessoas hétero Sexuais Que vão na festa Porque sabem Que vão encontrar Uma boa iluminação Um bom som Uma boa decoração Um ambiente Que graças a Deus Você sabe Que no ambiente Geralmente não tem briga Não tem tumulto Então a pessoa A cerveja é liberada A cerveja é liberada É gelada É gelada As festas são baratas Sim E bem produzidas Com bom gosto E sempre bons DJs Os melhores Rio de Janeiro São Paulo E por aí vai Me diga uma coisa Quando você pensa Quando você vai Produzir uma próxima festa Como que você Começa a produzir a festa Você primeiro vai pela atração Vai o que está rolando No momento Porque na sua festa Já foi vários tipos De atrações Drag queens Já foi cantoras A Nise Que já saiu do ídolo Já foi Lorena Simpson Também já foi E como que você Escolhe a sua atração Para a próxima festa Que você prepara Como que começa Ali a montar a festa É a gente sempre Tenta escolher um tema Que chama a atenção Das pessoas Que esteja no auge No foco Agora por exemplo A próxima Dia 21 de dezembro O tema é aplauso Aplauso por quê? Porque a música Da Lady Gaga Foi lançada Virou notícia No mundo inteiro É o clipe mais baixado Com mais download Aplauso porque também A gente tenta misturar Fazer esse link Aplauso porque a gente Quer aplaudir Tudo que passou Durante o ano Todas as festas Que tiveram anteriormente Então a gente faz esse link Entre o que está bombando No momento E entre o que a gente Pode criar uma divulgação Que chama a atenção Das pessoas Então por isso aplauso É uma festa Que vai ser aplaudida Onde na verdade O aplaudido Vai ser as pessoas Que vão frequentar O público que vai estar Presente na festa Todos os nossos aplausos Com certeza Eu queria aproveitar Esse gancho que ele falou Do aplauso E mandar um beijo enorme Para a Vic Diamond Que é uma drag queen Muito famosa Muito querida No Rio de Janeiro Que fez um clipe Em cima do aplauso Da Lady Gaga Que está na internet Está bombando Parabéns Vic Que amei Até passou já no programa No Close Nos últimos que passaram Ela já esteve no programa Mostrando o clipe E olha Aproveitando esse momento Do aplauso Vamos criar uma promoção Hoje o programa Está passando dia 7 de dezembro Agora a gente já está Quando a gente está na TV A gente sabe o dia Que vai passar direitinho Então é ótimo Esse negócio Então vamos criar Uma situação no Facebook O que você acha Galera Ganhar um convite Eu acho digníssimo Digníssimo Eu tenho uma ideia Fale Vamos fazer o seguinte Todo mundo entrando lá Na página Do No Close Facebook.com.br Não é isso? Não é isso produtor? No Close Tem um produtor aqui Olha o gatinho Meu Deus do céu Então facebook.com.br No Close Ai a mãe Perdão Brincadeira E quem postar lá A imagem A cena O vídeo Qualquer coisa desse tipo Que realmente merece Nossos aplausos Uma cena legal Digna de aplausos A mais belíssima Vai ganhar um convite Com direito a um acompanhante E a bebida Por nossa conta Mentira gente Hoje eu tenho que pensar Numa foto Para me mandar Não posso perder isso Samara está em alta Toda de dólar Está valorizada Eu gosto de gente Assim que se valoriza Aquelas coisas né gente A gente tenta É dólar Está em alta Está em alta Aquelas coisas Gustavinho Digo uma coisa A Lorena Simpson Esteve na sua festa Como que foi Porque eu adoro a Lorena Mandando um beijo para ela Que ela já veio no programa E como que é Você trazer uma cantora Que é no nível Que a cada dia que passa Ela está crescendo 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 Você já teve ela na sua festa Pensa em trazer ela de volta A Petrópolis Pensa Antes de mais nada Eu preciso ter coragem Porque você sabe né Samara A dificuldade de se conseguir Apoio Patrocínio Você mais do que ninguém sabe disso E a gente tem que arriscar Eu não tenho venda De convites antecipados Nas festas Só no dia É porque como é uma festa Na região serrana Eu preciso Sou dependente do público De fora também Né Das pessoas que vem do Rio Teresópolis Respeito ao público Então assim Eu traí ela mil vezes novamente Assim que eu tiver a oportunidade Isso é muito bom A gente ouvir O vídeo de um empresário De uma pessoa Que traz Saber de que existe essa coisa Porque é legal Porque as vezes as pessoas Não dão valor Tem artistas que você contrata Não vai na festa E continua contratando esse artista Já passei por isso algumas vezes Sei bem como é que é Eu imagino Eu imagino Bom você quer mandar um beijo Para alguém especial Gustavinho Eu sei que você tem vários amigos aqui Não está acabando a entrevista não Mas eu só quero que você Mandasse um beijo Para quem você acha que é Ah um beijo especial Para todos os fãs Da festa single Porque é o que eu falo sempre Eu não faço a festa Não é a festa do Gustavo Boeck Com algumas pessoas Que falam Ah a festa do Gustavo Não é É a festa single A festa feita para vocês Então assim Todo meu beijo grande Para vocês Que sem vocês Realmente nada seria possível Eu sei Eu já estive na festa Eu sei que é um investimento Pesado Porque tem outras festas Em Petrópolis também Até queria mandar um beijo Para o Marlan também Que faz festa super legal Um beijinho Marlan Gosto muito de você também Eu sei que você investe Em iluminação Em palco Em estrutura de camarim E isso é um custo muito grande Mesmo assim Ainda é vantagem De fazer uma festa Correr esse risco todo Porque é um tiro Que você dá no escuro Vale só a pena lembrar Rapidinho Que essa última festa Do Anaplaus É uma produção Da festa single Com o Marlan Barros Ah que legal Porque a gente sempre faz A última do ano juntos É uma maneira De homenagear O meu público E o público dele Que legal Samara que acontece Petrópolis é uma cidade Muito difícil Porque é muito restrito A espaço Ainda mais com o que aconteceu No Rio Grande do Sul Aquele incêndio Aquela fatalidade Fez com que todas as casas De Petrópolis Ficassem interditadas E estão interditadas Até hoje A dificuldade De se conseguir alvarar E legalizar as casas noturnas Em Petrópolis É tremenda O custo é muito alto E as exigências São imensos Então a gente só dá Com o Petropolitano disponível E nenhuma casa Em Petrópolis Nenhum espaço Em Petrópolis Disponibiliza o bar Pra gente E a gente sabe Que na verdade Dá uma rentabilidade legal É o bar Então assim A gente tem que fazer milagre É contar com a portaria E rezar pra não chover Rezar pra não ter um temporal Rezar pra não ter um grande evento No Rio Né Porque se tiver uma festa É importante Tem que ver Tá ligado na agenda Se tiver uma grande festa De nome no Rio É fatalidade pra gente Então é todo um processo Muito cuidadoso E pedi muito A Papai do Céu Pra abençoar Mas graças a Deus Tudo tem dado certo Ainda não saí de lá Com nenhum problema Vai continuar dando Posso ter certeza disso E olha só E quem essa semana Semana passada Fez um mega show Né Você conhece ela Como também Uma grande artista Ela é igual a você Igual a Samara Que investe mesmo Quando ela tá afim De um sonho Ela corre atrás E ela foi lá Atrás do sonho dela E foi um show lindo E nós fomos lá O Orlando esteve na festa Num show que ela fez Até LED teve Meu amor Painel de LED Eu já soube Que foi 5 mil reais O aluguel Não queria falar não Mas só o LED Rica não Eu acho que Eu que eu tô falando Ela comentou Comenta até esse No VT que vai passar pra gente As pessoas falam Que ela não é rica Não Eu sou maluca então Porque esse cenário aqui Imagina quanto custou Isso aqui né E eu não tenho patrocinador Só a verbena Não Mas isso vai mudar Vai mudar né gente Não tem novidades aí Ai vai mudar Então eu queria parabenizar A Sally Stevens Que fez um show lindo E roda o VT aí ó Orlando Arrasa aí Orlando Vai lá com você Realizar um sonho É muito legal Eu sempre Eu nunca paro de sonhar Eu gosto muito De estar sempre fazendo algo Que vai acrescentar No coração de cada pessoa Que tá me assistindo Você falou pra gente Que você teve muito apoio De amigos Dá pra perceber isso Mas você também teve Muita gente que não lhe apoiou Que disse Não é maluquice Você tá viajando Olha eu vou ser sincero pra você Todas as pessoas que me ajudam E me apoiam Elas são Eu acho que tão malucas Quanto eu E acreditam muito no sonho E acreditam muito no sonho De cada um Então assim Eu vou ser sincero pra você Graças a Deus Até agora Eu não recebi não de ninguém Que bom Eu recebi Sim Com as vezes As vezes As vezes Pessoas dizendo Que eu quero Ostentar Ou eu quero fazer algo Que passa do Do meu limite Não Eu não faço nada Sem pensar Meu dia de amanhã É muito importante Pra você ter uma noção Eu tô 24 horas acordado Imagino E Só essa estrutura De LED Ela demorou em cerca de 6 horas Pra ser Construída Vamos dizer É uma estrutura Cara É uma estrutura Complicada É uma estrutura Que deu problema Até Quase na hora de começar Mas graças a Deus E a toda a equipe Deu tudo certo O Rafael Ramos Que é desse programa E também Foi uma Realização De um sonho Também Trabalhar com ele Ele teve paciência E ele teve A inteligência De ler Os meus pensamentos Agradeço a você Pelo espaço Cedido aqui pra gente Pra falar com o nosso programa No Close Desejo a você sorte E o sucesso Cada vez mais É Muito obrigado a você Obrigado Muito obrigado Samara Muito obrigado As pessoas que estão assistindo E E assim Não desacreditem Dos sonhos Eu acho o sonho Uma coisa Que é Fora do normal É Hoje Quando eu fiz a homenagem Pros meus bailarinos E Pras pessoas que são importantes Pra mim Eu realmente Tava dormindo E De repente Eu tinha que escrever isso De manhã Eu acordei de madrugada E escrevi aquilo tudo E assim É Não tenho palavras Pra descrever Tudo que eu passei aqui hoje E Queria agradecer de verdade A vocês E Mandar um obrigado A todo mundo Que tá assistindo a gente Parabéns Sara Um evento maravilhoso Um show lindo Impressionante Chocado que Sara Parabéns Realmente impecável Satanás de Salles Chivas O visual Não podia ser diferente A gente tava fazendo aquela brincadeira de rica Mas no fundo No fundo a gente sabe Que ele é muito determinado Corre atrás mesmo E quem gosta Não adianta Você tá aqui por quê? Porque você gosta Eu fiz 78 festes Por quê? Porque eu gosto Minha mãe que tá em casa Assistindo Fala Meu filho pelo amor de Deus Fala com isso Eu tenho festes Eu saí com 200 reais no bolso Não paga nem a gasolina Que eu gasto pra divulgar Só que a gente gosta É uma paixão que move a gente E não tem jeito E vai continuar assim Como tá chegando aí Dia 21 de dezembro E vai ser no mesmo local de sempre Petropolitano Petropolitano Então o Gustavo espera você lá na festa Não deixe de ir Dê valor à sua cidade E você que não é gay E você que está assistindo o programa Que não é gay Vá na festa Não tem nada de mais As pessoas pensam que Ah é gay Vai rolar outras coisas As pessoas imaginam demais Muitas pessoas Antes do programa entrar no ar No close A gente colocou uma vinheta Ligaram pra TVC Pra falar Que programa é esse? De drag? Então aí a Beth Que é a diretora Falou pra essa pessoa Espera vir ao ar Espera ver o que é Pra depois você falar A pessoa nunca mais ligou Porque é um programa sério Mas a prova disso É que as pessoas vão Nas festas E voltam Sempre Indicam pra outros E as paradas gay É um exemplo disso Você hoje vai na parada Parece que é parada hétero Porque tem mais hétero do que gay Então vá com isso E tire a prova dos novos Que vale a pena Obrigado Volte sempre ao programa A casa é sua Mais do que nunca Samara Eu que agradeço Agora você está aqui em casa Em Petrópolis E o que eu puder fazer Pra estar prestigiando o seu programa Pode contar Porque a festa single Vai entrar chutando aqui A festa single gente Patrocinou o filme A volta do sul não foram Vocês ainda não ouviram Fazendo DVD breve breve Pra vocês E quer entrar com tudo Aqui no programa do Close Porque aqui é babaca Ai que lindo Bom gente A gente volta Pra um Blake rapidinho E logo depois do intervalo Vamos falar sobre Sexy Shop Você já pensou Que o seu relacionamento Pode estar ultrapassado E você usar uma coisinha Pra dar um esquenta Aí na situação Fique ligadinho Eu volto daqui a pouquinho De quarta a domingo Você tem diversão Garantida em Madureira É a Boate Papagê Com o show de Suzy Brasil Samara Rios Carina Carão Desirê E Lorde Talent Na música ao vivo Aline Ramos Biano Rafa Várias atrações Não percam Boate Papagê Realize suas fantasias No Verbena Sexy Shop Você irá encontrar Tudo o que precisa Para apimentar O seu relacionamento Com total Descrição E segurança Acesse o site www.verbenasexyshop.com.br Bom, estamos de volta Com o programa no Close Agora aqui de Petrópolis Pelo canal da TVC Estamos aqui Gente Estou tão feliz De estar agora Estou quase uma petropolitana Estou assim Onde tem que comer As coisas Está ótimo Falar em comer Vamos falar sobre sexo Né gente Comer lembra sexo Não é isso Eu acho Seja bem vinda Obrigada Luciana Tudo bem Diga uma coisa E como que funciona Você é do Verbena Sexy Shop Nosso patrocinador Minha única patrocinadora Gente Vamos aplaudir Essa mulher Meu Deus do céu Obrigada mesmo Pelo carinho Por acreditar na gente Seja bem vinda Por acreditar na gente Também Acredito Com certeza Falou em sexo Estou acreditando direto Nossa Eu adoro Diga uma coisa Luciana Quando a pessoa vai A sua loja é virtual Ou ela também tem loja física Eu tenho física E tem a virtual A virtual Hoje em dia É mais procurada Do que a física Ou não As duas partes Tem pessoas que preferem Mais a virtual Do que a física Por fato da vergonha Isso que eu ia te falar Tem muitas pessoas Eu já fui a uma loja No início eu morria de vergonha Hoje em dia não Eu vou Já converso Com aquelas paredes Que tem um negócio assim grande Eu vou conversando com eles Entendeu Porque você já fica íntima Mas no início não No início você se assusta Depois você já está íntima Já chega Dando bom dia Boa tarde Quer levar todos pra casa Fazer coleção Me diga uma coisa O público que frequenta Uma loja sexy shopping Ele é um público direcionado Ou você acha Como que você que está lá Sempre você vê Tem senhoras Tem homens Mulheres Gays Gays Tem muitas senhoras Muitas senhoras Muitas senhoras Gente que legal Muito mesmo Eu acho que eles descobriram Uma nova maneira de inovar o sexo E eles procuram bastante E não tem vergonha Chega Pergunta 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 Pede explicação Mentira Falar que já usou Gostou Sério Que legal Gente eu estou passada Estou adorando isso Então tem muitos mesmo Os homens de mais idade também Procuram Procuram E eles já chegam E sabem o tamanho do manequim Que eles querem Gente Vai tudo certinho Já chega Eu quero isso E esse pronto Já está ligadão Do que está rolando Já E essas bonequinhas infláveis Você vende muito Hoje em dia As pessoas não procuram tanto Como antigamente Mas tem bastantes pessoas Que procuram Ela se vende Ela não existe Existe Mas não tem mais tanta saída Como antigamente Porque hoje em dia Tem muito mais coisas É As pessoas É muito grande aquela boneca É Ou que o espaço É muito grande em casa Justamente Diga uma coisa Eu pedi para você trazer para a gente Umas coisinhas Que a gente possa mostrar aqui Porque o horário é 8 horas da noite A gente pode mostrar Muita coisa pesada E o que você trouxe assim de legal Que a gente pode mostrar para as pessoas em casa Que pode se usar no sexo É isso? O que é isso? É um medidor de tesômetro 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 Mas espera aí Antes de eu botar a mão nisso Não vai explodir Não vai fazer nada Não vai vibrar Como que funciona isso? Você bota a mão e Você coloca a mão Pode colocar na mão Meu Deus Na palma da mão E fecha O que acontece? Isso Ele vai subir Subir E vai verber Nossa A noite hoje promete Ai meu Deus Gente Ai sério Sério? Imagina a gente explode A minha cara Meu Deus do céu Que legal isso Gente Isso é um tesouro E acontece com pessoas Que nem sobe Tem pessoas Que nem sobe Fica um tempão E nada Ai Gustavo Leva para sua mãe Gustavo Leva para sua mãe Depois Gustavo está querendo Nos bastidores Ai eu estou toda íntima Com a mãe do Gustavo Está vendo? Ai que gracinha O que é isso aqui gente? É um brinquedinho Como que isso funciona? Mostra para a gente Olha que bonitinho Gente Deixa eu te mostrar para você Mostra ali a câmera Vamos ver Ai gente que gracinha Você viu que ele veio na minha direção Você viu? Safado né? Está quietinho aqui Mas o que você pode mostrar para a gente Que é legal na hora lá do H Da situação Olha tem esse aqui Que é muito legal Isso o que seria isso? Isso é um anel Um anel Você pode colocar isso? Justamente Isso Não Só encosta Só encosta A intenção é só essa mesmo Encostar Treme gente Vai tremendo Vai tremendo Que gracinha Gente que legal Esse é um pouquinho maior E tem embaixo Também tem uma bolinha embaixo Que deve ficar encostando a bolinha Então e a bolinha fica tremendo também Gente que legal Está vibrando O meu cenógrafo O Márcio Mocenec está ali rindo horror Deve estar querendo isso para ele Como que para isso? Você aperta aqui Ai gente que gracinha Mas o que é legal O que é isso aqui hein? Boca boom Boca boom Como se você estivesse mastigando um estalinho Ai você coloca no negócio É Você pode tanto usar Para o sexo oral Sim Como pode usar para o beijo também Ai você bota na boca e explode tudo Isso Vai ser ótimo usar no réveillon né gente Você bota Na hora dos fogos Explode tudo Explode o teto Explode a boca Vai ser ótimo né Exatamente Então você que vai passar o réveillon com sua mulher com sua esposa O direito está rindo aqui Mas é verdade Você pode colocar na boquinha Na hora do beijo do réveillon Vai explodir tudo Vai explodir tudo Copacabana não vai ser nada Para essa bolinha Aquele fogo de Copacabana E mais o que que a gente tem Tem essa espuminha aqui É para que essa espuminha O meu que eu tenho Faz o que eu conheço É uma espuma efervescente para massagem Corporal História É E perfuma É justamente para isso Para massagem Ah para massagem Para massagem Ia ficar refrescante né Está geladinho Adorei E essas coisinhas aqui ó Tem perfume de feromônio E que significa Para que que é esse perfume Esse aqui A mulher usa E atrai o homem Esse é o homem Atrai E já foi comprovado Tá Sério Petrópolis vai ficar pequeno Quando sair desse estúdio Gente Vai ser um tal de nerd Que legal Tem esse aqui Que é Como se fosse Um vibrador Vocal Ah sim Vibrador vocal Ele Fica vibrando Dando um estalinho dentro da boca Você bota na boca Ah deixa eu ver isso Como é que eu posso fazer isso Gente Não sei Ah pode Relaxa Gente Ah não é melhor para lá Deixa para lá E você também pode usar para o seco soral também Gente que gostoso esse negócio né É Mas o que Esse aqui é um gel é É isso É toque de seda Toque de seda Olha gente Que gracinha Gente O negócio está queimando aqui na garganta Queima mesmo assim É Que gostoso né Tá ficando louca E isso aqui Isso aqui é um chiclete É aquelas lâminas É tem uma aberta se você quiser provar Quero provar Claro que quero provar Puxa Coloca no céu da boca Ó Aí faz o negócio lá Isso A bolsinha Para a gente levar o negócio para casa Hoje vai ser ótimo né Ela tem aquelas famosas bolinhas Ah essas bolinhas meninas Essas bolinhas de gude são ótimas né Você acerta a caçapa Não sai nunca mais né As bolinhas Tá ótima Tá vendo aqui ó Coraçãozinho Gente parece Parece que meu diretor tem um negócio Igual essa maçãzinha aqui Lá na casa dele Mas eu vou ter E a ver que ele já deu uma passadinha por lá né É meu filho Não é tô Deixa eu te contar Uma vez eu tava Eu sempre vou lá né Mas tem que fazer as coisas do programa Um dia eu entrei no computador do meu diretor Tava lá Sexy Shop Eu assim Que que é isso Rafael Depois eu falo Eu não posso falar muitos detalhes né Você sabe É e tem muitas outras coisas também Que como horário não permite né E não tem como Pode mostrar Mostrar Se a pessoa quiser conhecer um pouquinho mais do Verbena Eu só entro no nosso site Entro no site Que é o verbena.com Isso Verbenasexshop.com E isso é o que passa direto no nosso comercial Tá lá mostrando direto O que que você indica assim Tirando isso tudo assim Quando a pessoa chega na sua loja E ai Meu relacionamento já tá ruim Não tá legal O que que de cara você fala Leva isso que vai ser ótimo Um óleo que esquenta Óleo que esquenta Isso Aí você pega esse óleo e faz o que com óleo Ele é pra sexo oral Bota Faça Isso Isso E ele esquenta bastante Esquenta muito Esquenta muito Que ótimo É Igual o nosso cenário hoje né Isso Fica quente Quente Eu já tô quente Com esse negócio E tem também né As fantasias Tem os livros Sim Tem muitas outras coisas Tem as pomadinhas também São legais São legais Que tem vários pomados E assim o preço O preço varia O preço é muito caro Só pra gente ter uma noção Esse negocinho aqui Que você só quisesse levar hoje Pra dar uma tremidinha Lá no local Como que seria Quanto seria isso 25 reais Ah gente é baratinho Não é caro não né Não a gente tem produtos caros Mas também tem produtos baratos Sim mas Uma coisa dessa Que já dá uma ajuda Já dá E qual o produto mais caro Que tem no Viver Assim Em relação Se você não tiver Mas que tem na loja Relacionado ao sexo Assim Que a pessoa vai lá E compra na boa E sai feliz Sem reclamar Os Vibros Temos Vibros Que são muito caros Sim Mas eles são Vibros Que são rotátil Tem Brinquedinhos Tem bolinhas Adoro brinquedinhos Desde criança Eu sou ligadíssima em brinquedinhos Então tem Vibros Que são bem mais caros E as pessoas compram Geralmente as pessoas Não estão preocupadas Com o preço Sim Eles querem qualidade Sim E atendimento Com certeza né Justamente Tem gente que chega E faz assim Um kit completo Fala eu quero uma lingerie Eu quero um espartilho Eu quero um óleo Quero alguns brinquedos Faz como se fosse uma cesta Mentira Cesta de Natal Praticamente né gente Justamente Imagina que ótimo E tá aí O Natal tá chegando né Hoje Nós estamos no dia 7 Não dia 14 já Os programas dia 14 E aí tá aí Você pode comprar um presente de Natal Dá pra sua esposa Exatamente Tem fantasia de Mamãe Noel Quem sabe Quando vai ser a noite de Mamãe Noel Verdade Minto A gente tá no dia 7 Eu tô no dia 14 Não é dia 7 Não é isso E o mais importante de tudo Isso não é só você usar produtos Você usar brincadeirinhas Tem sempre que fazer um sexo seguro Seguro Tem sempre que usar camisinha Claro com certeza E as pessoas procuram muito a camisinha Existem camisinhas de sabores né Sabores E é muito procurada Bastante Mas são mais fininhas Que imitam quase que a pele Sim São bem procuradas também E é segura do mesmo jeito Segura do mesmo jeito Só é mais fininha né Só mais fininha E a calcinha comestível O pessoal compra demais Compra Ai gente Compra Calcinha comestível Tapa sexo Tem as tatuagens Também que são comestíveis Ah que legal É as pessoas procuram bastante Bom se você está em casa E ia conhecer um pouquinho mais Da Verbena Sex Shop Acessa lá o site www.verbenasexshop.com.br E viaja na loja né A gente está falando em geral aqui Mas lá no site tem todas as indicações Tem as fotos É bem tranquilo de comprar no site né Com certeza Seguro Seguro E cartão de crédito Crédito Normal Pode fazer também Boleto bancário Depósito Desculpa A pessoa não tem como não comprar né Justamente É para facilitar mesmo Chega com segurança Com descrição E onde é a loja física A nossa loja física Nós estávamos com uma loja Em cascadura Sim Mas se tornou muito pequena Para a gente Gente que legal Que legal Aí nós estamos procurando Uma loja Em Caxias Ah é ótimo Pertinho né Desceu a serra Já está em Caxias Então Pertinho Não tem endereço ainda Não por enquanto ainda não Só Fique ligado no programa No Close Que com certeza Breve breve Vai estar anunciando aqui para vocês Aonde é a loja Da Verbena Sex Shop Física Então obrigado pelo carinho Eu que agradeço Obrigado sempre pela parceria Desde o início do programa Você está com a gente Obrigada E vamos continuar Continuamos para sempre Vamos continuar assim Tá bom Obrigada mesmo pelo carinho Mas um beijo a toda a equipe Do Verbena Que são muito carinhosos Comigo sempre Obrigada Tá bom Bom e você que está em casa Fique por aí A programação da TVC Não termina por aqui Nós temos muita coisa rolando Jornal ao vivo Temos simplesmente elas Aqui com a Beth Nada para fazer Gente hoje Antes de finalizar o programa Eu tenho que falar A Gigi Camburão Invadiu nossos estudos Aqui no início da gravação E olha foi ótimo Obrigado pelo carinho Obrigado pessoal Do Nada para Fazer Espero um dia estar aí Com certeza E olha Assista o Nada para Fazer Porque eu propus lá A Gigi O negócio lá de beijo Olha gente Babado Fiquem ligadinhos lá E acessem E assistam lá Porque vai ser ótimo Tá bom Um beijo no coração Fique com Deus E semana que vem Eu estou de volta Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.